Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim trazer algumas dicas para você, revendedora Hiroshima, para ajudar na sua divulgação dos produtos e aumentar as suas vendas e fazer aquela divulgação diferente e com capricho, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, estou preparando com muito carinho para vocês e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá bom? A Hiroshima sempre está inovando e desenvolvendo ferramentas para ajudar as revendedoras. Já temos o Hiroshima, que é os catálogos online que você pode compartilhar com suas clientes, né? Ela pode fazer o pedido pelo seu celular e enviar pelo WhatsApp. Muita facilidade, né gente? E também não enche memória do celular, porque gente, o Hiroshima é enviado por link, não por PDF. Mas lá no Hiroshima tem a opção de vocês baixar o PDF, tá bom? E temos também o aplicativo IroApp, que é muita facilidade, né? Para a revendedora passar seus pedidos pelo seu celular. Dá para vocês ver quando o pedido foi faturado, baixar o comandeio. Lá também vocês encontram os catálogos online e outras vantagens que sempre ajudam, né gente? Nós, nós, revendedoras, passar o nosso próprio pedido é maravilhoso, né gente? E também, gente, tem a ferramenta Iropag, que você pode oferecer para a sua cliente o parcelamento dos seus pedidos em até 12 vezes. Eu ainda não fiz, né, nenhuma venda pelo Iropag, mas eu pretendo fazer, né gente? E quando eu fazer, eu vou gravar tudo para vocês. Mas é tudo pelo aplicativo e vocês recebem sua comissão por lá mesmo e conseguem transferir para a sua conta. Falei, né gente, dessas ferramentas que a Hiroshima sempre oferece, porque é bom lembrar. E para quem não sabe, né, para quem é nova revendedora, já está sabendo. E tem uma ferramenta, gente, muito importante, que é a chave desse vídeo, né? Para ajudar na sua divulgação dos produtos da Hiroshima e aumentar as suas vendas, que é o que, gente? O site da Hiroshima. Se vocês nunca entraram no site da Hiroshima, gente, não sabe o que está perdendo. Porque lá tem bastante conteúdo e material de divulgação para você, revendedora, fazer aquela divulgação maravilhosa nas suas redes sociais. Vou deixar o site aqui passando para vocês, tá bom? Depois desse vídeo, vocês vão lá conferir. Lá no site tem tudo que uma revendedora Hiroshima precisa. Catálogos online. Tem material de divulgação para você compartilhar com suas clientes. Vídeo, foto, stories. Gente, tem muito material para você usar na sua divulgação. Tem uma parte lá, gente, que é arroba, híro. E lá vocês encontram todo o material de divulgação para as revendedoras e também para os distribuidores. Então, gente, lá você encontra muita coisa legal para ajudar na sua divulgação. E também, gente, quem está começando, quer saber mais sobre a empresa? Lá também tem gente falando sobre a Hiroshima, o início, a história, que é muito importante a gente saber. E, gente, tem uma parte lá na aba produtos. Eu vou colocando aqui do lado para vocês, tá bom? Gente, que você encontra todos os produtos da Hiroshima. Eu disse todos, vestidos, semijóias, cosméticos, maquiagem, utilidade, calçado. Você encontra tudo, gente. E você pode estar baixando, fazendo download dessas fotos, gente, para você divulgar. Porque, gente, eu falo uma coisa para vocês. Vamos comparar uma foto, né, baixada do download de um vestido e um print do catálogo. Qual vai chamar mais atenção? Qual vai ser mais apresentável para você fazer a sua divulgação? Com certeza, a foto do download, né, gente? Que fica perfeita. Vou colocar uma fotinha aqui para vocês, gente. Nossa, e chama bastante atenção. Aí, vocês podem, né, fazer colagem de frente e verso da foto, né? Colocar a descrição, o preço e, gente, arrasar na sua divulgação. Eu, antes, quando não sabia dessa opção de baixar as fotos, eu tirava a print do catálogo e postava no meu status. E, gente, não fica muito legal, né? Se você for cortar, fica uma parte até embaçada. E lá no site você encontra todos os produtos. Pode tirar a print ou baixar, gente, e arrasar na sua divulgação. Tenho certeza. Aí, gente, lá tem várias opções. Lançamentos, moda feminina, moda plus size, coleção Aline Barros, coleção Fabiana Carla. E só você selecionar e vocês vão encontrar todos os produtos. Se você não achar um vestido que você está querendo, né, fazer a divulgação dele, você pode pegar o código e pesquisar, gente, e já vai aparecer o produto que você quer. E é só baixar a foto, gente. Nossa, é muita facilidade. Eu amo o site da Hiroshima, porque lá, gente, tem muita coisa que ajuda nós, revendedoras, fazer aquela divulgação de qualidade. Você pode estar baixando, gente, a foto de um look, um calçado, uma semijóia, e fazer aquela montagem e colocar look completo. Fica lindo pra você divulgar, né, gente? Você pode estar fazendo essa montagem, gente, lá pelo Instagram, que às vezes, quando eu quero fazer alguma montagem, eu vou lá nos stories, né, coloca a foto, coloca a descrição e depois eu salvo. Nem precisa postar nos stories se você não quiser, tá bom? Ou baixar o aplicativo, né, de foto, de colagem e fazer a colagem, gente, pra você divulgar. Como eu falei pra vocês, né, gente, a frente do vestido e a parte de trás. Porque no catálogo, às vezes, não aparece a parte de trás. E sim, só a parte da frente. Então, na colagem, fica ótimo, né, gente? Então, gente, use e abuse do site. Baixe as fotos que vocês quiserem lá de vestidos, semijóias, né, dos produtos da Hiroshima. E com certeza, gente, vai fazer uma diferença na sua divulgação. Quem usa sim, comenta aqui pra mim, tá bom? E lá também, gente, nessas três barrinhas, né, que eu venho falando pra vocês, sobre catálogo, produtos, né, a parte do hero. Tem também a parte blog, que tem o blog da Hiroshima, gente, que lá eles postam várias dicas, né, de cuidado com a pele, dicas de looks. Então, gente, tem várias dicas lá nessa parte do blog. Até dicas de vendas, viu, gente? Então, dá pra vocês explorar bastante, né, essa parte. E ganhar mais conhecimento sobre os catálogos Hiroshima. E lá também, gente, tem uma parte de dúvida. Quem tem dúvidas sobre Hiroshima, quem tá iniciando? Aqui no canal tem muitos vídeos, né, tirando dúvidas de vocês. Mas lá tem uma parte, gente, com várias perguntas, né, As dúvidas mais frequentes, com as respostas. Vou até colocar aqui pra vocês. Eu acho que lá tem umas 20 perguntas e com respostas. Então, gente, pra quem tem dúvida, essa parte é perfeita, viu? Porque tira todas as dúvidas, né, principalmente pra quem tá iniciando. E vou deixar alguns vídeos aqui pra vocês, é, tirando dúvidas sobre Hiroshima. E recentemente, eu postei um vídeo sobre a qualidade dos tecidos da Hiroshima. Se você tem dúvida, esse vídeo é pra você. Também vai estar aqui o link na descrição do vídeo. Então, gente, lá no site vocês encontram todo o material de apoio para ajudar na sua divulgação. Vídeo, foto dos produtos, dicas de looks, dicas de moda. Vocês encontram tudo. Só explorar, gente, esse site que com certeza vai ajudar na sua divulgação, tá bom? Depois vocês comentam pra mim, né, se vocês gostaram do site. E vim aqui nos comentários, né, gente, falar que o meu vídeo te ajudou, tá bom? Porque isso é muito importante para mim. Os vídeos que tem lá, gente, eu acho que não consegue baixar, mas vocês conseguem compartilhar, tá bom? Mas no Instagram da Hiroshima, gente, sempre tem vídeos e fotos pra vocês usarem na sua divulgação de vendas. E vocês podem estar baixando essas fotos e vídeos do Instagram pelo aplicativo de baixar vídeos e fotos, tá bom? Só pesquisar na Play Store, né, aplicativo para baixar vídeos do Instagram. Aí lá você consegue baixar vídeos e fotos, tá bom? E usar aí na sua divulgação das suas vendas. E uma dica muito importante, gente, na hora da sua divulgação. Usar suas fotos com os looks da Hiroshima ou vídeo que você tiver, tá bom? Porque assim, gente, vai passar mais confiança para as suas clientes, né? Vai ver que você usa os produtos que vocês indicam, né? E na hora de você postar as suas fotos, né, nos status, coloca uma legenda, gente, para chamar a atenção. É muito importante. São mínimos detalhes, gente, que chamam a atenção do nosso cliente. Olha só, gente. Essas dicas podem ajudar as suas vendas. Mas pode acontecer, gente, de você ter dificuldade de vender. Porque no momento que estamos vivendo, gente, não tá fácil trabalhar com vendas, não. Eu tiro por mim. Não tá fácil, gente. Esse mês de fevereiro eu não consegui pedido, né? Então, gente, não tá fácil. As coisas estão muito difíceis. O pessoal está sem dinheiro. Então, a gente divulga e às vezes não consegui nada, né? Mas, confia em Deus, gente, que melhore, né? Que Deus abençoe. Que melhore para todos, né? Para a gente e para as nossas clientes também poderem comprar, né, gente? Porque realmente tem hora que as coisas ficam apertadas. Mas, confia em Deus, vai melhorar. E eu espero muito, gente, que essas dicas ajudem vocês. Aumentem suas vendas, tá bom? E depois vocês comentam para mim como foi fazer essa divulgação, né? Com esses materiais, com essas dicas que eu passei aqui para vocês. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente vocês, as suas vendas, tá bom? Compartilha o vídeo. Deixa o seu like e comenta. Me diga aqui o que achou do vídeo, gente. Porque eu faço com muito carinho para vocês. E espero de coração que ajude, gente. Pelo menos um pouquinho, tá bom? Um beijo grande, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.